Hoje o Roma é meu bebê. Eu? Bebê come comida saudável. Roma? Roma, onde está? Hã? Roma? Roma? Não é comida de bebê? O que é isso? É bem gostoso! Agora mais uma! Gostoso! Deu! Vai precisar trocar de roupa! Essa! Não, não, não! Essa! Hummm! 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 Os bebês não podem assistir isso! Hummm! 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 O que é isso? Isso é meu! Não, não, não! Isso não é pra bebês! Seleur... Ah, olha aí! O que é isso? Oh! Você é um bebê! Pode pintar! Aham! Aham! Oh! Ah! O bebê cansou! Soneca! O coelho foi passear e ele não sabia por onde e o malvado queria pegar e comer o coelho. Ah! Cadê o Roma? Roma! Hum! Onde ele tá? Aaaaaaah! Aham! Aaaaaaah! Oi! Roma Roma! Ah, surpresa! Ah! Ah! Yaaaay! Ah! Basta! 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 Bem-vindo. Está com fome? Fuma, mamãe! Surpresa! Ah! Telefone! Ah! Meu bebê! Para, para, para! O que eu vou fazer? Bebê! Vamos passear! Bebê! 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 Onde está? Bebê! Onde você foi, Bebê? Ah! Bebê! Aham! Mamadeira! Aham! 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 Está chorando! Aham! Aham! Ficou pequeno de novo! Oi! Aham! 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 Descanse, vou arrumar a casa O bebê! Esse é seu brinquedo! Ah! De novo! Vá deitar! Durma! Durma! Bebê, vamos lá! Hora de nanar! Rrr! 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 Fiii! Rrr! 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 Ah! De novo! Me ajuda! Me ajuda! Bebê! Ah! Sete! Ah! Ah, não! Venha! 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 Nananina não! Laranja! 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 Ah! Ah! Azul vermelho! Hum! Hum! Ah! 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 Mamãe! Mamãe! Ah! Minha! Hum! Uuuu! Nossa! Nossa! Tchau! Tchau!